Olá meu povo estamos de volta com Luffy a maldição dos sinestrais Então resgatamos a Jessie, derrotamos o Idura que fugiu com a minha entre as pernas E agora o Guy decidiu se juntar o Maxime na jornada dele Então vamos voltar para a Parcelite para levar a Jessie de volta em segurança Olha quem está ali Guy vocês civis atacaram o Idura? Pô é sério que ela vai questionar que atacar aquele bosta? Desculpe Celan mas eu tinha que salvar minha garota É sequestro é uma questão criminal e deveria ser dado pelo Exército Parcelite entendeu? Hehehe se esperar a polícia o povo morre Certo certo entendi Bom agora o presidente gostaria de uma palavra com você por favor vá à mansão presidencial agora Sim senhora Tem certeza que o original não era presidente era rei Ou quem era aquela? O que? Você pensa em pedir para sair no encontro com ela? O que? Melhor não Maxime Hahahaha aquela é Celan Ela é a Capitã do Exército Parcelite Não deixa a beleza dela te enganar Ela é tão forte quanto um touro Realmente? É eu treinava com ela algumas vezes antes e ela me derrubava todas as vezes Uou isso é bem impressionante Eu sinto a forte onda de energia naquela mulher Pode ser que é tão forte quanto a de Maxime Bem se você pedir para ela sair é melhor ser um cavaleiro Você não vai querer fazê-la brava O que? Ei quem disse que eu ia pedi-la para sair? Haha de qualquer jeito eu tenho que fazer o relatório para o presidente Ehhh você se importaria de ir junto Maxime? Claro sem problema Bem eu tenho que voltar para minha loja Muito obrigado por ajudar o Guy É de nada e feliz que pudemos ajudar Vamos lá falar com o prefeito da ostentação Ehhh Nossa Ele anda tão devagar que parecia que estava negócio Éhhh Porque eu tenho certeza que era rei Ou a maçã de rubi Era um tesouro nacional Não era uma coisa de um rico E ai a gente repõe com a maçã O caso da gente repor com a maçã de vida Isso ai era do original mesmo Mas você vê tipo Ou ele é presidente Mas você olha onde o cara ta e tudo mais Você vê que o cara é um rei Ele não é um presidente Se bem que os presidentes se acham ser reis hoje em dia Se bem que os presidentes se acham ser reis hoje em dia Se bem que os presidentes se acham ser reis hoje em dia E ao invés de ser um servidor público Qual foi chefe? Chefe? Esse não é jeito de se endereçar o presidente Haha não se preocupe com isso Eu nunca fui fã de formalidades Realmente? Bem Guy parece que você ta ocupado Você pegou e dura? Ah sim Desculpe que eu não esperei pela ajuda do exército Ah não se preocupe com isso O que realmente importa é que Jessie ta segura Erra bem direto Guy que tal você se juntar ao nosso exército? Nós poderíamos usar alguém com a sua força Eu acho que Celan já é um exército de um homem Contanto que ela esta no comando e se parece que ta segura Tem certeza? Mas pense que você e Celan lutando lado a lado Pode ser que você até acharia amor no campo de batalha Só que eu não tenho nada por Celan Jessie é minha garota Haha Apenas te provocando Guy Mas eu acho que você é o único homem na cidade Que não esta interessado na Celan Maels não é exatamente a imagem que eu tinha quando pensei no presidente É ele tem um estilo diferente isso com certeza Qualquer jeito se você não se juntar ao exército Ao menos pegaria uma missão especial pra mim? O que é senhor presidente? Como você sabe são tempos problemáticos É eu direi Gado esta parecendo a loucura de Dura A um grande e mau assolto As pessoas estão ficando quase em pânico Eles precisam de alguma coisa pra se agarrar Eu quero que você vá para o tempo soma E recupere a espada lendária Espada lendária A arma que foi uma vez segurada por um deus Que pode cortar através de montanhas com um papel Sim, nossos pesquisadores estão finalmente descobrindo sua localização Grande! Se conseguimos isso Gades não terá chance Na verdade Nossa pesquisa também sugere que a lenda tem Exagerado nos poderes da espada Você quer dizer que é apenas uma espada velha normal? Então qual é o ponto de pegá-la? As pessoas precisam de esperança agora E a sua missão dará a elas isso Ao menos por um tempo Faz sentido eu acho Isso comprará tempo pra vir com um plano de verdade Se as pessoas entram em pânico Entretanto nós estaremos Indefesos? Eu vejo As vezes você tem que esperar Mesmo O que? Tem que ter esperança mesmo se não tiver razão Porque sem esperança você ficará paralisado Isso é uma coisa que eu não posso pedir pro meu exército fazer Porque eu estou pedindo a vocês Bem, você com certeza não pedir por um favor normal Se você não quiser fazer isso Apenas ajude seu exército Eu acho que não tem muita escolha Tudo bem Maxime, vamos lá Ah, espere Por que eu? Bem, você não é do exército também, certo? É, mas eu não posso ser recrutado Eu não sou nem de Parcelite Ei chefe, tá o Maxime? Ele também viria? Ah, isso depende Você acha que ele serve pra essa tarefa heróica? Ha, pode apostar Maxime é o herói dos heróis Maxime estaria honrado se você acompanhasse Guy Nessa missão importante Para o país de Parcelite Certo? Não Espere Maxime, você está aceitando o trabalho agora? É, você não viu eles? É uma missão heróica vital para Parcelite Como posso recusar? Mas... Ah Seu presidente, eu posso acompanhá-los também? Eu preferia que você ficasse aqui na guarda da cidade Por que você quer ir? É É... O tempo soma É onde Gades a primeira... Ah Aquele lugar onde a gente plantou Gades Quem sabe que perigo poderia estar esperando lá? Verdade Mas nós não sabemos que perigo poderia estar vindo pra nós também Sim, mas eu fui responsável pela equipe de pesquisa que estava lá quando o Gades apareceu Não posso deixar mais nenhum civil morrer lá não, se eu puder evitar Muito bem, eu entendo porque isso é importante pra você Muito obrigado Ah, isso é um time bem forte Eu sinto por qualquer inimigo que fique no seu caminho Uma coisa interessante da Celan Ela é forte pra caramba Ela... Ela deixa claro que ela é forte pra não... Subestimarem ela Mas ela é bem delicada e bem gentil também Eu não me apresentei propriamente ainda Eu sou Celan, Capitanda e o exército de Parcelite Eu sou Maxime e essa é Tia e Iris É um prazer em conhecê-la É uma honra encontrá-la Tenho certeza que você sabe que o tempo soma ainda é muito perigoso Entretanto eu assumo toda responsabilidade pra segurança de todo mundo Não precisa ir muito longe, podemos cuidar de nós mesmos muito bem Tudo bem, vamos lá Eu sou a guarda-costas pra essa missão e deixarei o Gai no comando Eu não gosto de ser o líder, então eu deixarei pra Maxime e você... Tempei de você, colega Ah, você pode fazer isso? Claro, eu sou o líder, certo? Então se eu digo que você é o líder, você tem que saber Ah, você tá bem com isso Celan? Ah, eu seguirei suas ordens, por agora ao menos Bem, certo Bem, então... Então vamos passar na loja de armas Diga Maxime, nós realmente temos que colocá-la no nosso grupo É, por quê? Tem alguma coisa contra ela, tia? Não, eu apenas não gosto Por quê? Apenas porque... Porque sim Tia, você disse que você iria me escutar, certo? Certo, mas... Então, concorde com isso Ok, vamos seguindo Aê, Celan está no grupo Celan está no nível 11 Cacete É... É, vamos com a Celan Eu acho que ela já deve estar com as armas mais fortes Mas vamos passar na loja lá Que eu lembro que tinha armas pra Celan lá na loja Só que só não estou enganado Acho que a Celan usava... Era um cajado Não era esse negócio aí Que é... Parece a arma da Kitana Na verdade, parece mais uma arma Que você vê lá no... Cara, agora é estranho Porque tipo Eles... Os quatro não são os únicos personagens do jogo Ainda vai ter mais personagens ainda Então é muito esquisito Tipo... Um... 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 Jogo... Semi de ação Só que com uma porrada de personagens Porque geralmente o jogo de ação Você vai controlar um personagem só E aqui, pra cada coisa A gente vai ter que controlar ele É lendária espada Se tivéssemos isso A sociedade estaria segura com certeza Mas porque que eles não falam o nome dela? Se eu não estou enganado É a Dual Blade E ela... Se eu não estou enganado Ela é poderosa Porque ela tem... Ela absorve o poder dos... Dos... Sinistrais Tadadam... Tadadam... Tadam... 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 Acho que aqui na... Lendária espada Viajei todo mundo Com meu trabalho E nunca vi nada Em lugar nenhum Tadam... Pior de tudo Que... Essa espada lendária A Dual Blade Realmente... Ela é... Pô... Cadê a loja de armas? Ali... Ah... Acho que é aqui... A casa do rico é lá pra cima... Uh... Espuba lendária... Eu procurei uma vez... Eu não pôde achá-la... Mas com esse vestido igual a todo mundo aqui... Ah... Não... É A Guilda... Ah, desvendei itens, não é item que eu quero cara, eu quero arma Ah, é a Jessie Disco de Lotus É mais fraco do que a arma dela, mas aumenta a magia Aí tem a lâmina assassina, a magia é menor, mas o ataque é mais alto, acho que vou comprar Tá quanto? 1200, beleza, eu tenho dinheiro Ah, que legal, tinha um machado para comprar para o gai Armadura de couro Disco mágico Lâmina assassina O vestido eu comprei para a tia Machado de lenhador Eu posso tirar dele e equipar os outros Eu comprei para o... Opa, eu tinha encaixado um armadura bem melhor para ele Ah, eu vou vender o que eu não estou usando Não dá para recuperar nem metade do que eu gastei Valeu Jessie, mete faca nas costas dos outros depois que te salvam Ah, nós temos uma missão especial do presidente Oh, impressionante É, melhor não ferrar com essa E quem é essa jovem? Por exemplo, é conhecê-lo Sou Celan do exército de Parcelite Eu ouvi muito sobre você, professor Henrique Cadê o morte? Pessoas de Parcelite Pessoas de Parcelite ainda falando sobre mim Bem, estou lisonjeada Esse navio é sua invenção? Incrível É, um navio que não flutua na água Incrível é dificilmente uma palavra Você ainda está bravo sobre isso? Não estou acostumado O que quer dizer que você vai fazer alguma outra mudança estranha no navio logo É, pode ser que ele mudará em um... Que? Num palco, não sei o que Então precisaremos de uma... De uma carroça Vamos precisar de uns cavalos para mexer Ah, muito engraçado Vocês dois apenas não entendem como minha mente geniosa funciona De qualquer jeito, vamos voltar para o templo som Mas a espada lendária deveria estar nos níveis mais baixos Ah, fascinante Eu ouvi que é uma área bem perigosa Tomem cuidado, Maxime Eu estou mais... Uou, isso é um templo impressionante Esse lugar é enorme É, bem impressionante Bem, vamos pegar essa espada lendária Está nos níveis mais baixos do templo, certo? Provavelmente guardado por monstros e armadilhas e coisas É, como ninguém coloca o tesouro em um bom... É, bem perto da entrada É, isso é bem quente aqui Iris, você está bem? É, a cruz da runa me trouxe por ter gerado calor Eu estou bem É, essa coisa é bem útil Seriamente A equipe de vigilância aprendeu alguma coisa que possa ser útil para nós, Capitã Celan? Receio que não, era perigoso demais para eles irem mais longe nos níveis mais baixos Bem, ao menos isso não será chato Eu não sei, chato pode ser bom para mudança de face Qualquer jeito vamos achar meio para baixo, certo? Vamos lá Ah, legal, ela dá um toque de gelo Ah, legal, ela dá um toque de gelo Ah, tem alguma coisa ali Ah, o que é aquela coisa? Cuidado guys, não sabemos o que essa coisa faz Vamos dar uma olhada de perto, o que vai fazer brilhar em mim um pouco mais? Tchau 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 e o grupo vai ficar separado? Maxinha, onde você está? eu não vejo nenhum sinal deles então onde eles estão? eu não sei bem, você é grande e importante capitã, certo? qual é o seu plano? tudo podemos fazer explorar a área, eles devem estar aqui em algum lugar mas esse lugar é enorme, eles poderiam estar em qualquer lugar, eles poderiam até... está tudo bem, eu sinto a energia do Maxinha e do Guy eu não sei onde eles estão, mas eles estão vivos tem incerteza Iris? sim, por favor, acalme-se temos que procurar por eles, como o Celan sugeriu, certo? bem, não vamos perder mais tempo, vamos lá vamos ser cautivos e continuar movendo todos concordou? não me pedirem por perto estamos com a Celan a gente vai com a Celan uou ah 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 só que a imagem ficou... não podemos ir mais longe com essas caixas bloqueando a plataforma a mal bomba da plataforma detonar eu deveria quebrar as caixas como podemos detonar minha arma não pode passar por aquelas caixas eu posso com a minha lamina de gelo eu posso guia-la para atingir aquela bomba realmente? então o que você está esperando? faça! lâmina de gelo ataque especial da Celan é a lamina de gelo ela manda o disco com energias e joga então pode ser guiado com o controle somente a lâmina de gelo pode destruir certos blocos e ativar certos botões se ela escolhe em um echo da pal honra não sei ela! lãvar o disco ela elevou o disco apoia o disco na escândalo Ah, eu posso jogar, mas para guiar está meio difícil Ele não vai tão longe Ah, fala sério Você joga sem carregar o poder Não, já deu para ver que esse caminho todo a gente vai ter que fazer com a Ceylan Cada canto a gente tem que fazer com o dedo Olha esse lugar, o que nós vamos fazer agora? Eu acho legal que o Doi e Mané não esperaram Aquela plataforma pode ser uma coisa que poderíamos energizar Se pudéssemos achar os objetos certos Olha, o objeto está brilhando a mesma cor Pode ser que precisamos Certo, eu acho que é preciso pegar alguma daquelas coisas e colocar na plataforma Sim, é o melhor palpite Mas o povo, esse aqui vai ser nosso episódio de hoje De Lúfia, Maldição dos Sinistrais Então, voltamos Falamos aí com o presidente Ele pediu para a gente recuperar a espada lendária E a Ceylan se juntou aí ao nosso grupo E agora ela tem as lâminas de gelo Então já dá para ver que esse caminho aqui A gente vai ter que fazer basicamente só com a Ceylan Mas a gente vai fazer aí esse Juntar essas peças aí no próximo episódio Então até lá, tudo de bom E fui!